Muito bom dia, Mafê, bom dia a todos e todas e todes que estão nos vendo aqui no nosso canal do DCM. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 6 de março, né? Estamos começando aí mais uma semana, iniciozinho de mês, as pessoas aí estão com vários caraminguais nas contas, lembrem de distribuir um pouco essa riqueza aqui conosco, porque a gente continua naquele bom e velho perrengue de precisar da ajuda de vocês para começar a semana, para começar o dia, vocês sabem que o café da manhã é o primeiro programa, não só o melhor, mas também o primeiro programa da grade do DCM, então são quatro horas de live. Quem puder, aliás, fique conosco com essas quatro horas, deixe ligado aí o celular, o computador, vai fazer o que tem que fazer, cozinhar, cuidar de menino, trabalhar, se divertir, relaxar, enfim. Qualquer coisa que vocês estiverem fazendo, façam com o celular ligado aqui no café da manhã do DCM, no cafezão da manhã do DCM, que vai até o meio-dia, viu? São quatro horas de live, a gente está começando a semana, né? Então, vai entrando, pagando ingresso solidário, que nem o Luiz Medeiros entrou aí, pagou 20 conto aí já de ingresso solidário. Então, todo mundo participando, tá bom, gente? Porque a gente tem uma longa semana pela frente, temos muitos problemas e assuntos para tratar, temos questões jornalísticas, questões nacionais, questões, enfim, as mais diversas e a mais, claro, a mais premente delas todas, essa questão eu vou falar com vocês, quero conversar com vocês sobre essa história dessas joias da Arábia Saudita para o casal Bolsonaro. Essa história, primeiro, é o seguinte, ela ainda precisa ser mais bem contada. Não sei se vocês estranharam isso no noticiário, eu estranhei muito, procurei, procurei, não tem nenhum posicionamento do governo da Arábia Saudita, que é uma ditadura, é uma ditadura feroz, né? E não tem nenhum posicionamento. Assim, basta o governo da Arábia Saudita se pronunciar de forma correta, ele pode explicar tudo isso muito bem. Que joias são essas? Eram de presente para Michele Bolsonaro, eram de presente para o Estado brasileiro, porque, assim, o problema dos bolsonaristas é que eles não são só corruptos, eles são mentirosos, assim, num nível radioativo. As pessoas estão citando muito o ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Se esquecem de dizer sempre que ele é a almirante de esquadra da Marinha brasileira. Sabe o que é a almirante de esquadra? É um almirante de quatro estrelas da Marinha brasileira. É o topo da carreira de um militar da Marinha. Esse sujeito já deu quatro versões diferentes. É óbvio, gente, quando você vai dar um presente de um país para o outro, você pega uma coisa, sei lá, o Brasil dá um cocar de presente para representar as tradições indígenas. Você dá uma pedra, talvez, das minas de Minas Gerais, uma pequena esmeralda. Ninguém dá de presente para o presidente da república, para a primeira dama, 16 milhões e meio de reais em presente. Ninguém dá um conjunto de joias de 3 milhões de euros. Ninguém faz isso. Isso se chama propina. E as datas desses presentes coincidem com uma venda criminosa, um crime de lesa pátria, uma venda absolutamente criminosa, de traição de uma refinaria na Bahia para um grupo saudita. Você sabe que essa refinaria hoje, ela compra petróleo barato, que no Brasil mesmo, aqui dentro do Brasil, e vende gasolina mais cara. Olha que negócio do cacete. É claro que você só fecha um negócio desse, que vai prejudicar o país, que vai destruir uma nação, recebendo propina. Isso é propina. Foi a refinaria Landufo Alves, a mais antiga do país, se não me engano. Foi vendida a preço de banana para um grupo da Arábia Saudita, para comprar petróleo aqui barato no Brasil e processar e vender a gasolina mais cara, que era para o governo Bolsonaro. Eles esperavam que o Bolsonaro ganhasse a eleição e essa destruição iria se perpetuar. Então, em troca dessa venda da refinaria, é bem provável que essas joias tenham sido utilizadas para isso. Três milhões de euros, rapaz. Mesmo um governo milionário, como o da Arábia Saudita, que está boiando em cima de petróleo, tem muito dinheiro, e é dominado por uma família de ditadores, de sheiks, de sei lá, aquelas coisas de árabes. Vocês imaginam alguém dando um presente de três milhões de dólares para uma primeira-dama, uma jeca, que nem essa Michele Bolsonaro, esse dinheiro, isso obviamente não era para Michele Bolsonaro, coisa nenhuma. Isso era uma propina para ser dividida ali, para ser mais uma fortuna. E tem um recibo de um segundo presente. Quer dizer, a Arábia Saudita enlouqueceu e estava dando presente em sequências para o Brasil. É dinheiro para ser lavado com essa história de entrar, sendo entregue para o presidente da República. Fizeram muito bem os funcionários da Receita Federal que resistiram a isso. Eles não esperavam nunca que na Receita houvesse essa retenção, e, havendo essa retenção, eles não conseguissem tirar essas joias de lá. Foram sete tentativas. E quem começou tudo isso, isso é importantíssimo, gente, foi um almirante de esquadra da Marinha de Guerra do Brasil, Bento Albuquerque. Esse cara serviu de mula para essas joias contrabandeadas. Mula, mula, igual o tráfico de drogas, um vídeo de mula. Ele foi para esse encontro na Arábia Saudita, recebeu esse presente e botou um assessor também militar para carregar isso escondido dentro da mala. Um pacote de joias passou, o outro ficou. Então, são mais de 3 milhões de euros, são mais de 6 milhões de reais. Cadê esse outro pacote? Hoje, só vou falar uma outra coisa para vocês. Além do Bento Albuquerque, tem outros militares envolvidos. Foi um esquema. É a utilização do aparato militar para contrabando pelo presidente da República. Uma das últimas tentativas para reaver essas joias foi uma ordem dada pelo tenente-coronel Cid, aquele capacho do Bolsonaro no Palácio do Planalto. um pequenininho, com aquelas cordinhas, ajudante de ordem. Deu a ordem e mantou, fretou um avião da FAB. Olha, isso é um crime atrás do outro. Fretou um avião da FAB para levar um sargento da Marinha para a Receita Federal, em Guarulhos, em São Paulo, para dizer que eles tinham que pegar tudo, porque não podia deixar nada para o próximo governo. O cara da Receita, que não é besta, já estava sabendo que aquilo era um esquema. Não deixou. Então, vários militares de todas as forças foram envolvidos num sistema para captação de contrabando. Certamente, isso é dinheiro sujo, é dinheiro de propina. Você vê um avião da Força Aérea Brasileira, sabe quanto custa? Uma brincadeira dessa custa 15 mil, 20 mil reais. Só de combustível, manutenção de avião da Força Aérea. Sai de Brasília, com um sargento da Marinha dentro, um sargento da Marinha dentro, Jairo Vieira, se não me engano o nome. E vai para lá tentar resgatar as drogas um dia antes do Bolsonaro fugir do Brasil. Ele ia levar as drogas, as drogas, as joias, porque a Fábio já tinha sido pega com cocaína na Espanha, no início do governo Bolsonaro. Agora era para transportar contrabando de joias. Esse cara ia levar as joias para fora. É bem possível que essa fuga do Brasil antes da posse do Lula não tivesse nada a ver com entregar a faixa ou não. Era se mandar do Brasil com essas joias. Porque um grupo de joias passou na Receita. Tem um recibo. Esse outro não passou. Então, você junta 3 milhões de euros de uma, ou 3 milhões de euros. Você já precisa sair do Brasil com 6 milhões de euros em joias. Era isso que esses caras estavam fugindo para o exterior. Não tinha nada a ver com faixa, com nada. Agora, reforço aquela questão. Não tem mais como o Bolsonaro voltar para o Brasil sem um falso chamado. É preciso que o governo dos Estados Unidos também tome uma posição clara sobre isso. Está mais do que provado que se trata de um delinquente foragido em território americano que nem aquele Alain dos Santos que entrou esses dias em um evento lá no Brasil para tentar entrevistar jornalistas. O que acha da censura do Brasil? Esse cara está pedindo para levar um tapa na cara. É isso que ele quer. Ele quer levar um tapa na cara para se martirizar. Só que, felizmente, ninguém entrou na onda dele. Ignoraram ele. Imagina um rato circulando para lá e para cá tentando entrevistar jornalistas nos Estados Unidos. E esse rato está junto com o rato maior. Então, essa gente está foragida nos Estados Unidos. E agora, com essa história das joias, é que eles não vão voltar mesmo, mas não vão voltar mesmo. Eles não têm como voltar. E não podem voltar sem ser imediatamente presos. Agora, hoje, agora de manhã, vai ser aberto um inquérito sobre essas joias na Polícia Federal, que vai ser tocado pela Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, que é onde foi feita a apreensão das joias no Aeroporto Internacional de Garulhos. Agora, não há mais nenhuma dúvida, né, gente? Se tinha alguma dúvida sobre os grandes esquemas de corrupção desse governo de ladrões, de delinquentes, estão contrabandeando joias da Arábia Saudita para o Brasil. E devem ter fugido com o primeiro pacote, porque não está no Palácio Planalto. Não está no Palácio Planalto. Agora, esse Bento Albuquerque, que são almirantes da Marinha, almirantes de esquadra, uma vida, uma carreira, um oficial-general de quatro estrelas, se dando esse desfrute de ficar mentindo para acobertar um delinquente foragido nos Estados Unidos. Ele já deu quatro versões diferentes, gente. Cada vez que ele dá uma entrevista, ele dá uma versão e emite uma nota com uma versão diferente. É claro que esse homem está mentindo. É isso que a Polícia Federal tem que pegar. Primeiro, em cima desse cara, Bento Albuquerque, almirante da Marinha Brasileira. Almirante de Esquadra da Marinha de Guerra do Brasil. Estão envolvidos o almirante, está envolvido um tenente-coronel, um tenente-coronel Cid. Está envolvido gente da Força Aérea Brasileira, que foi levar um sargento da Marinha para resgatar joias em Guarulhos. Tem muitos militares envolvidos. Isso prova que esse delinquente do Bolsonaro desmoralizou completamente as Forças Armadas. É por isso que essas Forças Armadas tinham que estar sendo completamente enquadradas agora. Porque se cevou, se alimentou, se criou, se formatou uma geração de bandidos nas Forças Armadas em torno do bolsonarismo. Por isso que não pode ter mais nenhum desses ratos na administração pública. Por isso que todos já deveriam ter sido demitidos. Se é que já não for. desmoralizou e desqualificou totalmente as Forças Armadas. Por isso que quando nós chegamos no dia 8 de janeiro, tinha militares brasileiros, e esses devem ser investigados sim, julgados e processados, julgados pelo STF, como bem frisou o ministro Alexandre de Moraes, pelos crimes que cometeram. Não é só quem estava lá quebrando janela, não. É o general Dutra, comandante militar do Planalto, que impediu que a Polícia Federal prendesse os terroristas. Deu fuga para mais de 2 mil terroristas no acampamento criminoso em frente ao quartel-general. É o ex-comandante do Exército que deu guarida para essa gente. Tem que ir para cima de todo mundo, porque senão não tem mais condição de a gente viver nesse país. O país onde o presidente da República traficava joias, roubadas, propinas, e tem a cara de pau de ficar debochando. Você vê a Michele Bolsonaro? Está debochando. Ah, eu tinha tudo isso e não sabia. Tem que meter essa mulher na cadeia, essa maluca, essa desnorteada, essa jeca que fala a língua fanática religiosa, que já era acusada de receptação de cheques do esquema da rachadinha, cheques de peculato, de crime ligado à milícia do Rio de Janeiro. Agora me aparece com essa história de joias da Arábia Saudita. É um bando de ladrões. Era Micheque e agora Micheique. É um bando de ladrões. Aí estava até aquela foto dela, ela ajoelhada na grama, aos prantos, quando Bolsonaro perdeu a eleição. Claro, aquilo não tinha nada a ver com religião. Era desespero mesmo. Vamos pegar eles. E tem que pegar todos. A Polícia Federal tem a obrigação de convocar Bolsonaro. Bolsonaro não é ninguém, tá? A Polícia Federal tem a obrigação de chamar o Bolsonaro para depor. Ele e Michele Bolsonaro. E esse Bento Albuquerque. E essa sargentada toda que participou desse esquema. Inclusive o piloto da FAB, que levou, o oficial da FAB, piloto, que levou esse sargento para resgatar a joia. Tem que chamar todo mundo. E tem que dar publicidade para isso. A gente tem que saber o que está acontecendo. Tem que saber o que está acontecendo. Porque o Brasil não pode mais conviver com essas coisas. O Brasil tem muitos problemas. E o bolsonarismo é uma doença que tem que ser estirpada da sociedade brasileira. Se essas pessoas não forem punidas, elas passam um recado muito ruim para a sociedade e mandam uma mensagem para os seus. Continuem. Eu vi uma matéria aí de que nas redes sociais os bolsonaristas continuam crescendo e a esquerda está caindo. Não sei exatamente qual é o parâmetro. É uma empresa que fez isso. Mas é muito revelador da nossa situação. O que acontece? Quando chega no governo, todo mundo relaxa. Ah, chegamos ao governo. Mas chegar ao governo não é chegar ao poder. Vídeo que aconteceu com a presidenta Dilma. Estava no governo, mas, como não tinha o poder, foi rapidamente golpeada, defenestrada e jogada para fora. Tem que tomar o poder. Para tomar o poder, você tem que ocupar todos os espaços, tem que fazer todas as investigações e tem que partir para cima da bandidagem. Porque, senão, eles se reagrupam, se reorganizam, enquanto o Brasil está olhando para o futuro, não mexe com isso, não é o momento, não agora, Lula tem os problemas, mas só tem... Antigamente só tinha 10 dias, só tinha 20, só tinha 30, agora só tem 60 dias de governo. Daqui a pouco vão falar, não, só tem um ano de governo. É claro que eu sei, tem muito, muito trabalho para ser feito e o Lula tem feito muita coisa boa nesse pouco tempo. Mas tem certas coisas que a gente não pode perder de vista. A meu ver, uma delas é punir a família Bolsonaro pelos crimes, todos os crimes que cometeu. e para isso há muito que ser feito pelo Poder Executivo, não só pelo Judiciário. Colocar a polícia para investigar os crimes, por exemplo, é fundamental, porque isso cria a materialidade para o Poder Judiciário poder punir essa gente.